12 E aí, vamos aprender? Se você é um louco por história e por curiosidade ou está estudando para o Enem ou vestibular lhe apresento o meu canal Claytonpedia. Aqui você encontra um mix de tudo. Antes tudo eu peço aquela ajuda básica a dar um joinha e se inscreve no canal. O conteúdo de hoje é Renascimento 2ª parte expansão pela Europa. O renascimento expandiu-se por várias regiões da Europa. Citaremos A seguir Apenas alguns artistas e intelectuais cujas atividades demonstram essa expansão. França-François Rabelais Viveu entre 1494 a 1553 Em suas obras Gargântua e Pantagruel Criticou de forma satírica a excessiva religiosidade medieval. Michel de Montagny Viveu entre 1533 e 1592 Dedicou páginas expressivas de seu livro Enfrentou ensaios aos problemas educacionais de seu tempo Combatendo a ignorância sobre as características da infância Inglaterra e Inglaterra. Thomas Morus Viveu entre 1478 a 1535 É o autor de Utopia Em grego Lugar que não existe No qual projetou a existência de um Estado ideal Organizado de forma comunitária E imaginou uma sociedade em que os homens viviam em harmonia Livres dos males da guerra e da intolerância religiosa William Shakespeare Viveu entre 1564 a 1616 Britânico poeta e dramaturgo Notabilizou-se por suas peças teatrais Entre as mais destacadas contam-se dramas históricos Como Ricardo II e Antônio e Cleópatra Comédias Como O Sonho de uma Noite de Verão E O Mercador de Veneza Dramas românticos e trágicos Como Romeu e Julieta Macbeth e Hamlet Portugal Luiz Vaz de Camões Viveu entre 1524 a 1580 Grande poeta da língua portuguesa aqui Em Os Lusíadas Narrou a história de Portugal Desde as suas origens E a epopeia dos descobrimentos marítimos A partir da viagem de Vasco da Gama Holanda Hubert Viveu entre 1364 a 1426 E Jean Van Eyck Viveu entre 1390 a 1441 Irmãos que se destacaram pela invenção da técnica da pintura a óleo Foram grandes retratistas da burguesia Elaborando principalmente quadros de família Erasmo de Roterdã Viveu entre 1466 a 1536 No livro Elogio da Loucura Criticou os abusos e desvios das autoridades da igreja Alemanha Obrecht Dürer Viveu entre 1471 a 1528 Pintor que soube harmonizar Em seus quadros O espírito renascentista com elementos da arte gótica típica da Idade Média Suas principais obras são Adoração dos Magos e Adoração da Santíssima Trindade Anzou Ben Viveu entre 1497 a 1553 Pintor que se especializou na arte dos retratos Entre os quais se destacam de Henrique VIII Como no Retrato Acima E de Erasmo de Roterdã Espanha Miguel de Cervantes Viveu entre 1547 a 1616 Escritor que, em sua famosa obra Don Quixote de La Mancha Criou uma sátira aos ideais da cavalaria medieval Duas personagens dominam essa grande obra De um lado, Don Quixote Mergulhado no sonho, na fantasia e no ideal De outro, o escudeiro Sancho Pansa Representando a vida real Mais próximo do senso comum Renascimento científico Novos valores e procedimentos ao longo dos séculos XV e XVI A ciência europeia sofreu Em diversos aspectos Um impulso renovador Um expressivo número de pesquisadores Valorizando a razão e a experimentação Procurava examinar questões da natureza e da sociedade Esses pesquisadores diferenciavam-se de muitos estudiosos medievais Que acatavam concepções tradicionais desenvolvidas por alguns sábios da antiguidade E incorporadas pelo teólogos cristãos Antes de aceitar os novos cientistas a observar os fenômenos naturais Fazer experimentos Propor novas hipóteses Medir Reavaliar Mas a nova mentalidade científica não se desenvolveu sem a resistência daqueles que defendiam as tradições culturais Medievais Vejamos alguns episódios que ilustram esses conflitos Dissecação de cadáveres O médico espanhol Miguel de Cervete Viveu entre 1511 a 1553 Pôde descrever, pioneiramente O funcionamento da circulação do sangue nos pulmões por meio da dissecação de cadáveres Por essa prática Foi criticado e perseguido pelas autoridades religiosas cristãs Preso em Genebra Foi queimado vivo Miguel de Cervete Viveu entre 1511 a 1553 Teoria heliocêntrica Uma das mais brilhantes teorias científicas dessa época O heliocentrismo Segundo a qual a Terra e os demais planetas se moviam em torno do Sol Foi desenvolvida pelo sacerdote Nicolau Copérmico Viveu entre 1473 e 1543 Nicolau Copérmico Viveu entre 1473 a 1543 Em sua obra da Revolução das Esferas Celestes Publicada no ano de sua morte Copérmico refutou a teoria geocêntrica Que concebia a Terra como um centro fixo em torno do qual giravam os demais corpos celestes Provando a reação das pessoas Especialmente dos religiosos Sua teoria heliocêntrica Contrariava passagens da Biblia Que indicavam o movimento do Sol em volta da Terra Examinando Posteriormente A teoria de Copérmico Cientistas como João Klepper Viveu entre 1571 e 1630 E Galileu Galileu Viveu entre 1571 e 1630 Se você gostou dá um joinha e se inscreve no canal Toda semana tem mais vídeos com conteúdos completos para o ensino médio e ano